Abertura Abertura Jorge Henrique Jorge Henrique Número 93 Ele dominou Viu o goleiro O Inácio Don acaba aceitando Jorge Henrique mandou no canto direito A bola passou entre o goleiro e a trave Foi pro gol Jorge Henrique aos 29 minutos No primeiro tempo Na rede Oscar Roberto Godoy Carimba, André Luiz Carimba que o gol foi legal Carimbo do Bordai pro gol Alvinegro, Dom, agora já foi Já era, tá na rede Olha a rede chacoalhando, Dom Corinthians 1 a 0 Belo O Jorge Henrique fez o que quis Com o goleiro argentino, Dom Jogador que tá voltando hoje De contusão, assumiu a faixa De capitão da equipe do Corinthians Fingiu que ia cruzar Fingiu que iria colocar no ângulo Esquerdo do goleiro Bateu baixinho no lado direito E o Dom aceitou Jorge Henrique marca O Corinthians em casa vai vencendo O Nacional 1 a 0 Olha o Danilo, Danilo pelo meio dentro O Edenilson bateu, primeira chance E o Emerson driblou, o goleiro vai fazer E o Emerson mandou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Emerson Emerson Número 11 Emerson Sheik Mais um gol Do Corinthians Da Libertadores Da América Emerson Se aproveitando Da chegada Corintiana Emerson Marcos Segundo gol No timão Oscar Roberto Godói Carimba É o Danilo Carimba Que o gol Foi legal Essa já foi Nacional Essa já era Tá lá na rede Rede no Paraguai Chacoalhando De novo Emerson Corinthians 2 a 0 E vai E que jogada Do lateral direito Edenilson Saindo de trás Tabelando Com o Danilo Até chegar na área E conseguiu Até o passe Para o Emerson Que fácil Driblou o goleiro E marcou Segundo gol Do timão No Paraguai 2 a 0 Corinthians na frente Jogada Benilson Sucena pelo timão Olha outra vez Vai para o ataque Cano Dominou pelo nacional Fez o passe Daí embaixo Dominou Manchalos Vai tentar Chulio César Defendeu Voltou Rebote Tentou Giro Colocou Pelo lado Gol De Peralta Gol Do nacional Peralta Pegando Rebote Depois de uma Grande intervenção De Júlio César Do rebote Peralta Marca Para o nacional Oscar Roberto Como nós Carimba Edenilson Carimba Que o gol Foi legal Já foi Uma bicicleta No Peralta Na puxada Ele mandou Para o gol Confere O gol Do time No nacional 2 a 1 Belo no lance Foi Peralta O meia Colocado Na segunda etapa Pelo técnico Javier Torrente E jogada Que começou Com o argentino Cano Não deu Para o Júlio César E a pequena Torcida Cerca de 150 Torcedores Do nacional Comemoram E falam La virada Es posible Corinthians 2 Nacional E a 1 Aqui Recorra Jorge Henrique Recolheu Devolveu Para Paulinho Põe na ponta E o Emerson Bateu o goleiro Sobrou o levo Vai bater E mandou Gool Do Corinthians É o gol É o gol No decenove O Emerson Recuperou Mandou Na medida É o gol Completa Para o Corinthians E o Emerson Tiro do goleiro Na sequência Elton Mandará Rede É gol Os negros Carbo Alberto Godoy Carimba É o Carimba Que o gol Foi Leca Elton 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 Carimbado Aqui na Transamérica Elton Essa já foi Não já era Tá na rede Bora Chacoalha De novo A rede Paraguai Elton 3 a 1 Para o Corinthians Irmã E praticamente Todas as jogadas De ataque Do Corinthians Passam pelos pés Do Sheik O incansável Emerson Sheik Mais uma vez Contou com a sorte Tirou do goleiro Mas ela bateu No joelho E o Elton Teve tudo Que neste momento O Leedson Não tem Um pouco de sorte De estrela Bem colocado O Elton Só colocou Lá dentro É o terceiro Do Corinthians 3 a 1 Na frente Tchau Tchau